Começou, Adman. Olá a todos, todas e todes. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes ao nosso Cine Debate do CRM. Para quem não conhece, o Centro de Referência para Mulheres Sueli Souza de Almeida, CRM SSA, é um projeto de extensão do Núcleo de Estudos e Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ. O nosso papel, o papel institucional do CRM, é atender mulheres em situação de violência doméstica, fazendo atendimento psicossocial. Nós temos uma equipe de psicólogos e assistentes sociais que fazem um atendimento. Inicialmente, a mulher pode comparecer presencialmente ao prédio do CRM, que fica no Fundão, Praça Jorge Machado Moreira, sem número, ao lado da Prefeitura Universitária. Nós fornecemos esse atendimento psicossocial e também nós temos atividades coletivas, que têm o papel preventivo em relação à violência. eu tenho o papel de conscientizar as pessoas, ao público, sobre a necessidade de se combater o machismo, a violência e todo tipo de preconceito. Então, essas atividades coletivas, entre elas temos aqui o Cine Debate, que acontece mensalmente, em que apresentamos filmes ligados à temática gerentes das mulheres, população LGBTQIA+, mulheres e homens negros, e, de modo geral, saúde da mulher também, e outras etnias, também como mulheres indígenas. Nós tivemos vários tipos, ao longo de 2020, 2021, e agora, 2022, vocês podem ver no nosso canal no YouTube, todos os Cines estão gravados, debates com pessoas convidadas sobre temáticas ligadas aos direitos das mulheres e direitos humanos em geral. Nós temos também a oficina de dança, que é voltada para o público feminino. Nós vamos começar agora, estamos começando as inscrições, vocês podem ver nas nossas redes. Temos aí formulários de inscrição, vocês podem entrar, para o público feminino, mulheres cis e trans. Nós temos também a roda de conversa sobre o corpo feminino com professores do Instituto de Ginecologia da UFRJ. Nós temos também roda de conversa, debates, cursos, cursos online. Então, o CRM está, sim, de portas abertas para vocês para participação nas atividades online ou presenciais. Então, começando aqui o nosso Cine Debate, hoje nós vamos falar sobre a questão da visibilidade lésbica. Vamos aqui apresentar, nós passamos aqui o filme no Jitsi, o filme Vestidas de Noiva, de Fabiana Fusetti e Gabi Torrezani. E nós vamos ter o debate agora. Eu sou uma técnica aqui do CRM, meu nome é Adma Viegas, vou fazer minha auto-audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, uso óculos, estou usando uma blusa de cor caramelo, estou com brincos e um pequeno colar. Fim da minha auto-audiodescrição. Aqui na nossa tela, nós estamos vendo a Camila Fernandes, a nossa intérprete de Libras. A Camila é uma mulher branca, de cabelo amarrado de lado, cachecol vinho, batom vinho, óculos com armação preta e blusa de mangas longas pretas, sentada em uma cadeira rosa e fundo azul escuro. É o fim da auto-audiodescrição da Camila Fernandes. Para debater o filme, nós convidamos duas mulheres lésbicas, autodeclaradas lésbicas, que são a Camila Marins e a Dayana Guzmão. Nós estamos aguardando a chegada da Dayana Guzmão, que ainda não veio. Então, nós vamos apresentar a Camila Marins, que é jornalista. Ela é uma das fundadoras da revista Brejeiras. Ela é mestranda no programa de pós-graduação em Políticas Públicas e Direitos Humanos, do NEP-DH, aqui da UFRJ. Então, esse filme fala da questão do relacionamento lésbico. O Dia da Visibilidade Lésbica vai ser no dia 29. onde se discute questões ligadas às mulheres lésbicas, como a invisibilidade, o machismo, a lesbofobia, direitos reprodutivos. Então, a Camila Marins vai falar, ela vai ter uma fala inicial e depois vai responder as perguntas de vocês, de vocês do público. Vocês podem fazer as perguntas aqui no chat. Fiquem à vontade, podem fazer as perguntas. Depois, nós vamos ler as perguntas e passar para a Camila. A Camila vai ter uma fala inicial de 10, 15 minutos. Fique à vontade, Camila. Muito obrigada, Adma. Muito obrigada, Diana, pelo convite. Olá a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Camila Marins. Eu vou iniciar a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Uso um óculos com uma moldura neutra, nude e meio bege. Uso um batom vermelho. Tenho cabelo crespo, raspado do lado esquerdo e um pouco na altura do meu queixo, do lado direito. Uso um macacão preto. Estou usando brincos na cor verde e um colar preto com verde e roxo. Fim da minha autodescrição. Quero agradecer a todas as pessoas que me convidaram para essa live hoje. Assistindo esse documentário, eu fiquei lembrando do meu próprio casamento. Eu nunca quis casar na minha vida também e só casei porque eu sei das dificuldades que nós, mulheres lésbicas, temos no acesso a direitos. Como, por exemplo, se eu fico doente ou minha companheira fica doente, nós não conseguimos acessar o quarto uma da outra se não for uma pessoa que seja dita da família. E para isso, uma certidão de casamento ajuda nesse direito. E na construção do nosso casamento, inclusive, nós passamos por diversas lesbofobias das pessoas não quererem fazer o nosso casamento porque é um casamento de duas mulheres. Mas fizemos, mesmo assim, nosso casamento, fizemos na rua com uma amiga celebrando, celebrando o nosso amor, as nossas lutas ali. E foi um belo casamento que a gente fez tanto para afirmar nosso amor quanto os nossos direitos legais. Porque, infelizmente, hoje no nosso país, a LGBTfobia é institucional e para a gente garantir algum tipo de direito, a gente precisa acessar a lei. E sabemos também que é uma lei que é injusta, que são poucas as pessoas pessoas que têm acesso e direito deveria ser para todo mundo, né? Mas, infelizmente, na sociedade que a gente vive, existem camadas da nossa população que não têm acesso. E aí eu já parto para falar sobre a visibilidade lésbica, que a gente marca no dia 29 de agosto, porque é o dia nacional da visibilidade lésbica. Porque foi aqui no Rio de Janeiro, em 1996, que aconteceu o primeiro seminário de lésbicas pautando saúde, estratégia de organização e visibilidade. E aí, preciso falar que foi um encontro protagonizado por lésbicas negras, que geralmente são apagadas da história. A gente sabe como é o machismo e o racismo. E aí também vem uma crítica do movimento feminista e do movimento de mulheres negras, sapatonas também, que é... A pauta do casamento sempre foi lida com uma pauta chamada GGG, ou seja, gay, 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 muito da hegemonia branca, masculina, cis, que capitaneou essa luta ao longo dos anos. Obviamente que o casamento é importante, é um direito fundamental. No entanto, não é a única do movimento LGBTQIA+, e ao longo dos anos foi apagando lutas históricas, como, por exemplo, o acesso à moradia, o acesso à saúde pública, o acesso à educação, ao mercado de trabalho. E isso a gente vê quando a luta das mulheres lésbicas negras, por exemplo, é apagada do movimento LGBTQIA+. Poucas pessoas sabem que o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica foi construído principalmente por lésbicas negras. E aí eu vou ressaltar o nome de Neuza das Dores, que foi uma dessas sapatonas, uma das nossas mais velhas hoje, que hoje é presidente de honra da Casa das Pretas, fundamental na nossa luta, foi ela também a primeira pessoa a pautar a saúde das mulheres lésbicas no SUS, porque quando a gente fala de visibilidade, a gente não está falando de só colocar a cara no sol, a gente fala de visibilidade na política pública e no orçamento. Quando a gente quer visibilidade na política pública, nós queremos que, por exemplo, mulheres lésbicas tenham acesso ao preventivo, porque sabemos que quando entramos num consultório médico, somos expulsas. E sabe por quê? Porque chegamos, falamos que somos lésbicas e para as lésbicas negras é ainda pior e os médicos dizem você não precisa fazer um preventivo. E é cada vez maior o número de mulheres lésbicas com câncer de colo de útero e é por isso que a gente luta por essa visibilidade, inclusive pautando projetos de lei que, por exemplo, prevém a fixação de cartazes nos equipamentos públicos de saúde, dizendo, lésbica, faça aqui o seu preventivo, tornando aquele espaço de alguma forma acolhedor para as mulheres lésbicas, que elas consigam entrar, se reconhecer naquele espaço e também de alguma forma aquela comunicação, aquele cartaz vai provocar uma formação pedagógica entre os agentes públicos de saúde naquele espaço. E a gente precisa cada vez mais falar sobre isso e também tensionar o que é a visibilidade. Se por um lado a visibilidade que a gente quer é obviamente estar nos meios de comunicação, no mercado de trabalho, no acesso à saúde, a direitos humanos fundamentais, por outro lado a visibilidade também é um combustível de violência. E aí eu vou dar um exemplo, Luana Barbosa, uma mãe negra, sapatão, periférica, brutalmente espancada por policiais militares e assassinada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que até hoje o Estado não respondeu. Por que ela foi espancada? porque ela reivindicou o seu direito de ser revistada por uma mulher. E ela que não performa aquela feminilidade padrão da colonialidade começou a falar eu sou uma mulher, levantou sua blusa, colocando seios à mostra numa superviolência e os policiais mesmo assim a espancaram, negaram o seu direito, a espancaram e a gente sabe que é o fruto do racismo que já criminaliza obviamente mulheres negras, sapatonas e que não performam essa feminilidade e até hoje o Estado brasileiro ainda não deu uma resposta à família de Luana Barbosa e ao movimento é um caso que ganhou repercussão internacional na ONU e aí quando a gente fala de visibilidade o que aparece primeiro quando nós somos mulheres lésbicas, negras, periféricas, aí a gente sabe que é a raça que vem e aí a violência do Estado vem primeiro seja pela violência policial ou seja por falta de política pública, falta de orçamento público, porque a gente vê por exemplo no nosso Estado aqui 12 bilhões são girados para a chamada segurança pública de compra de arma, munição que atinge principalmente a população negra enquanto zero reais do orçamento vai para a população LGBT a gente não tem a gente não tem aqui na capital do Rio de Janeiro por exemplo o ambulatório de saúde LGBTQIA+, que deveríamos ter o Niterói tem mas aqui no Rio de Janeiro não tem, pelo contrário o UPI que é o Hospital Universitário da UERJ que é um hospital que propicia por exemplo as cirurgias para as pessoas trans e travestis está completamente sucateado já não tem feito mais as cirurgias a gente precisa cada vez mais disputar o orçamento público para fortalecer o SUS a saúde pública a educação pública precisamos fortalecer uma política concreta que dialogue e que construa os direitos humanos e a gente vê aqui no Rio de Janeiro cada vez mais aumentando a população em situação de rua e uma maioria delas também é LGBTQIA+, e precisamos falar que essa visibilidade quando a gente por exemplo vai contar para a nossa família ou vai contar para as pessoas com quem a gente mora convive é essa visibilidade que provoca uma coisa que a gente vive a nossa vida inteira que é a expulsão somos expulsas dos nossos lares por nossos pais mães, familiares avó, tinhas logo em seguida somos expulsas do mercado de trabalho somos expulsas das escolas até porque nas escolas a gente sabe que o bullying LGBTfóbico é muito pesado basta a gente ver as portas dos banheiros com ameaças de morte com LGBTfobia e também na sala dos professores quando as professoras professores são LGBTQIs também então a gente sabe lidar com a expulsão a gente lida com a expulsão desde o momento que nos entendemos como LGBTQIA+, e precisamos resistir e nessa resistência a gente vai construindo redes de solidariedade obviamente que são redes de solidariedade que por um lado pressionam o poder público o Estado por políticas e por um lado também que contribuem na sobrevivência seja acolhendo a pessoa dentro de casa seja propiciando algum tipo de projeto que seja fundamental na revista Brejeiras que eu sou uma das fundadoras e editora por exemplo a gente tem o Classe Sapa que é uma editoria de economia solidária que as sapatonas colocam os anúncios gratuitamente de seus trabalhos então a gente tem tendreira encamadora fotógrafa revisora criando uma rede de economia solidária entre as mulheres lésbicas e também criando redes porque muitas lésbicas muitas sapatonas como eu geralmente começam com amigos homens porque são os gays e depois começam a ter mais amigas sapatonas pela lesbofobia principalmente pelo machismo que coloca muito a gente nesse campo da lesbofobia muito difícil pra gente e a gente costuma brincar muita gente fala pra gente se tivesse uma revista Brejeiras aos 15, 16 anos teriam sido mais felizes porque já teriam se visto naquela representação naquela comunicação porque na minha época por exemplo era uma capricho com páginas super cis heteronormativas os pôster dos boys pra colar a guarda-roupa aquela coisa compulsória de que você realmente precisa ser uma pessoa heteronormativa e a gente quando vê os meios de comunicação hoje as sapatonas ou estão morrendo em assassinatos ou explodindo o shopping como foi a novela na Globo há algum tempo e agora isso vem mudando um pouco mas por um outro lado a gente é ou fetichizada pelos meios de comunicação pelo fetiche colonial e do machismo ou por outro lado criminalizada se somos lésbicas negras ou estamos nas páginas policiais ou sensacionalistas e isso precisa também ser profundamente discutido para pensar uma comunicação que pense os corpos LGBTQIs em todos os espaços porque nós existimos resistimos e por fim quero dizer para vocês que no dia 29 de agosto nós vamos fazer o Ocupa Sapatão presencialmente em frente à Câmara Municipal na Sinelândia eu sou uma das fundadoras da Ocupa Sapatão que surgiu após a rejeição do projeto de lei da visibilidade lésbica de autoria de Marielle Frango que nós também ajudamos a construir a escrever então a nossa luta é dos movimentos sociais é das ruas é da coletividade e é da vida chega de sobreviver gente obrigada obrigada Camila nós vamos agora nas perguntas do público vou solicitar vocês que tem perguntas a fazer que façam aqui no chat enquanto isso eu vou perguntando aqui para a Camila sobre o filme como você achou que o filme ele realmente ele é representativo das aspirações das lésbicas e dos homossexuais de modo geral como você viu o filme assim como você analisou esse documentário eu acho que o documentário traz aí uma narrativa importante primeiro porque traz costura a história do casal de sapatonas ali que vai fazendo o seu casamento mas eu preciso dizer que essa não é a história da maioria das LGBTs e aí de alguma forma o documentário ele reproduz um pouco dessa narrativa hegemônica que colocam nas lutas LGBTs de que o casamento é uma das principais bandeiras e de alguma forma isso apaga outras lutas fundamentais e isso é uma crítica histórica que nós fazemos e que vem desde Estônia lá em 69 nos Estados Unidos que é uma crítica histórica que a gente faz através desse apagamento que vem da luta pelo casamento apagando as outras lutas e não é uma competição de qual luta importa mais até porque eu não acredito nisso mas a gente precisa pensar o que que está o que tem visibilidade e o que não tem por que que o casamento tem visibilidade que estrutura o casamento segue que não a do patriarcado do liberalismo por exemplo e que as outras lutas não seguem por moradia por exemplo por saúde educação a quem o casamento quem tem acesso ao direito ao casamento quem tem acesso a uma casa quem por exemplo consegue sair da rua porque a gente sabe que muitas das lgbtqia mais estão na rua então eu acho que o filme traz essa questão que nós trazemos historicamente de crítica nos movimentos sociais isso não é uma questão de agora mas é uma questão de muitas décadas que a gente já vem discutindo há muito tempo e principalmente trazendo essa que é uma questão importante o que que aparece nas nossas lutas e o que não aparece o filme ele é todo calcado nessa questão do casamento direito ao casamento inclusive uma das personagens citou que ela enfrentou uma resistência dos avós pelo fato de estar se casando com outra mulher então o filme ele tangencia um pouco nessa questão do preconceito mas você acha que ele apresenta uma visão um pouco educorada cor de rosa você vê dessa forma? eu vejo um pouco dessa forma embora eu acho que o direito ao casamento seja importante mas eu acho que sim porque de alguma forma repete a hegemonia da história que contam por aí das nossas lutas de que o casamento é a principal luta quando não é quando estamos lutando pela vida para sobreviver ainda mais no Brasil isso o filme também fala que é um dos países que mais assassinam LGBTQIs mais no Brasil e mesmo assim a gente não tem dados sobre a nossa população quando a gente pensa em dados oficiais mesmo não temos dados o último dado que saiu primeiro e último na realidade que foi do IBGE o censo do IBGE mas com uma metodologia completamente equivocada que fere direitos como por exemplo a privacidade e traz um número mínimo de LGBTQIs no Brasil e porque essa metodologia não foi construída junto com os movimentos sociais que já fazem essa mensuração os movimentos sociais diante do apagamento de dados fazem esse trabalho Hercúlio para construir esses dados mas o IBGE traz uma metodologia equivocada que a gente precisa rever dialogar e construir mas de certa forma o filme eu acho que é importante porque traz as questões de luta por direitos básicos porque qualquer pessoa que se for cis-etra normativa consegue casar tranquilamente nós não temos que passar por um processo de muitas violências desde o nosso núcleo familiar ou então na hora de ver um fornecedor para casamento porque já sofre a lesbofobia ou dentro do nosso trabalho como a gente vai tirar a licença de casamento dentro do trabalho por exemplo se muitas vezes não podemos sequer falar que somos LGBTs no nosso trabalho então são muitas as questões que nos colocam aí para pensar aqui nas minhas pesquisas para o nosso debate eu vi um histórico sobre essa questão do casamento homossexual que o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu que pessoas do mesmo sexo poderiam constituir uma família mas até então os casais não poderiam não possuíam direitos inerentes a um casamento só em 2013 que essa questão foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça então hoje realmente os casais homossexuais têm os mesmos direitos do ponto de vista do 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 dos bens como um casamento heterossexual foi 2013 que realmente porque assim não houve nenhuma discussão no Congresso Nacional no Legislativo ficou emperrada né por causa do conservadorismo né do Congresso que eu acho que reflete um pouco conservadorismo da sociedade brasileira né essas pautas conservadoras né que tentam prejudicar as pautas dos direitos LGBTQIA mais né então a discussão nunca avançou no Legislativo foi sempre o Judiciário que que deu um passo à frente né como você vê isso perfeita colocação porque infelizmente hoje no Congresso Nacional tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado nós não temos nenhuma legislação que favoreça a população LGBT e isso é um absurdo gente a gente tem aí olha anos décadas e décadas de legislação de Congresso de eleições e não temos nenhuma lei que foi feita no Legislativo no Congresso Nacional todas as legislações específicas da população LGBT que é mais como casamento e o direito também à adoção foram conquistadas no Judiciário e mesmo assim quando a gente pensa em formação das famílias a partir ou de adoção ou da inseminação em primeiro lugar né a gente precisa pensar que a inseminação ainda não é disponibilizada de forma integral pelo SUS então quem consegue fazer hoje são os casais que tem dinheiro e uma inseminação custa aí de 50 a 100 mil reais então ainda precisa ser uma política de Estado que precisa de investimento e a gente não consegue passar sequer uma lei sobre isso porque temos uma bancada ali do Boi da Vale da Bíblia altamente LGBTfóbica assim como o atual governo federal e a gente sabe o quanto é difícil pelo contrário né essas bancadas fazem lobby para tentar aprovar legislações contra a nossa população contra as mulheres contra a população negra contra a população LGBTQIA+. se a gente fala de gênero em algum momento já levantam-se ali e já querem tirar tudo vou dar um exemplo desse terrorismo ideológico que existe que é a Câmara Municipal estava recentemente discutindo um projeto que se falava sobre gênero alimentício e os vereadores achando que se tratava de gênero tiraram a palavra gênero de todo o projeto dizendo que era sobre gênero alimentício o projeto de lei para vocês terem uma ideia do terror ideológico que é feito acerca dos nossos corpos e a gente também vê isso com as fake news são as fake news também acerca da população LGBTQIA+, que tanto desestabilizam a nossa democracia a gente viu um golpe recente aí no nosso país como também provocam ainda mais a violência de ódio quando um político por exemplo faz a sua narrativa e institucionaliza na sua narrativa LGBTfobia machismo e racismo de alguma forma ele está ali dando o aval para uma parcela da população que está tudo bem cometer esse tipo de violência e a gente não pode consentir com isso de forma alguma perfeito bom já começaram a chegar as perguntas do público eu vou passar para você vou ler para você começamos com a pergunta de Rafaela Rafaelle Mendes aliás a pergunta de Vitória Soriano a Vitória pergunta a mestranda Camila tem alguma indicação de documentário sobre a vivência e sobrevivência lésbica? a pergunta da Vitória Soriano olha eu vou indicar algumas cineastas que eu acho muito importante primeiro eu tenho um filme sobre a Audrey Lorde que recentemente foi traduzido para o português até exibido aqui na Casa das Pretas que é muito bom a Audrey Lorde é uma sapatona negra intelectual muito importante para o movimento de lésbicas vou indicar também algumas outras cineastas Érica Sarmer que recentemente publicou publicou não exibiu um mini doc com Zélia Duncan Bruna Lindsmaier Camila Rocha que ganhou alguns prêmios também tem a Ethel Ethel de Oliveira que fez o filme Sementes que conta a história de mulheres negras no parlamento após a execução brutal de Marielle Franco acho que também é uma cineasta a ser bem procurada e estou pensando tem muitas mais gente muitas mais tem muita sapatona fazendo filme a gente precisa assistir a gente precisa estar ligado tem uma série que eu recomendo muito que se chama Vida uma série muito linda sapatona que se chama Vida Latina muito boa essa série também Diana Carvalho da Silva quais avanços e retrocessos houve com a entrada de Bolsonaro no poder? Bem vamos lá Bolsonaro num dos seus primeiros atos sabe o que ele fez? retirou a população LGBTQIA+, das diretrizes de direitos humanos essa foi um dos primeiros atos dele ou seja nós estamos fora da política nacional de direitos humanos não somos considerados pessoas dignas de direitos logo em seguida começou a sucatear as políticas de prevenção ao HIV e AIDS que o Brasil sempre foi referência começou a sucatear essas políticas dentro do SUS então hoje a gente já tem dificuldade imensa a população que vive com HIV e AIDS já tem uma dificuldade imensa de acessar os remédios as consultas além disso estrangulando o orçamento das universidades públicas dos institutos federais e é bom que a gente frise são as universidades e os institutos que estão fazendo um debate de gênero profundamente que a gente precisa ter núcleo de gênero em todos os espaços núcleos de mulheres cada vez mais para a gente debater essas políticas e debater gênero na educação sim é fundamental além disso Bolsonaro na sua narrativa também expressa uma LGBTfobia institucional na sua narrativa e isso é muito grave na comunicação porque isso reverbera também na sociedade como isso faz e também diminuiu cada vez mais o orçamento de prevenção aos feminicídios a vida das mulheres cada vez mais sucateando as políticas públicas ou seja ele retira o orçamento do Estado ele está diminuindo o Estado retirando completamente o orçamento das políticas públicas que são fundamentais para privatizar para entregar o mercado para destinar a educação saúde apenas para poucas pessoas e essas poucas pessoas as mais ricas deixando as mais pobres e aí a gente não pode deixar de falar da fome o Brasil voltou ao mapa da fome esse para mim é um dos retrocessos piores dos nossos últimos anos a gente vê nas ruas cada vez mais ampliando a fome cada vez mais é difícil comer carne preço dos alimentos altíssimo da gasolina do diesel nem ser motorista de aplicativo as pessoas já estão conseguindo mais não tem emprego não tem renda é um absurdo a gente está vivendo assim o fim dos tempos que ninguém aguenta mais só retrocesso esses quatro anos foram de de terror para todos nós nós temos aqui a pergunta da Ana Luíza que linda mensagem de força e luta mesmo diante de tanta violência que vivenciamos obrigada por nos dar voz a esse movimento por dar voz a esse movimento obrigada beijo depoimento da Ana Luíza a Bárbara Zilli muito importante o debate trazido Camila é preciso ver a partir dos dos constantes das constantes violações sofridas e as políticas públicas que se fazem exatamente isso e a gente precisa disputar a política pública a gente precisa afirmar a política ao contrário do que os negacionistas fazem que negam a ciência negam a educação negam a política nós precisamos afirmar a política eu não estou falando de nova política porque eu não acredito em nova nem velha eu acredito na política a gente precisa afirmar a política com outras práticas obviamente não com essas práticas que estão aí colocadas mas afirmar uma política comprometida com os direitos humanos com as mulheres com a população negra LGBT e a mais eu acredito muito porque falam que a gente é identitário que a gente só fala disso identitário mas eu sempre falo que a gente sabe e quer discutir a política econômica eu quero disputar o orçamento público porque é ali no orçamento público que a gente sabe quais as políticas vão ter preferencial dos governantes é ali que nós como sociedade civil precisamos interferir e lutar que o orçamento público seja de fato participativo Perfeito nós temos aqui a observação da Liza Cury a falta de pessoas LGBTQIA+, nos espaços de poder é realmente expressiva quer dizer uma coisa que você conta nos dedos pessoas publicamente assumidas como LGBTQIA+, no espaço público são pouquíssimas lésbica negra por exemplo eu só falo de Leci Brandão e mesmo assim só se elegeu depois de 200 anos na Assembleia Legislativa de São Paulo são pouquíssimas no Congresso Nacional pelo Rio de Janeiro não temos nenhuma nenhuma sapatão negra também e quando a gente se coloca nesses espaços de disputa nos dizem geralmente sapatão não dá voto não pode falar que é sapatão não pode botar a bandeira não pode isso mas eu acho que o momento é de radicalizar se a gente tem por um lado um bolsonarismo muito forte militarizado com narrativa de ódio a gente precisa cada vez mais afirmar as nossas bandeiras e com toda radicalidade popular é e normalmente o LGBTQIA+, nos espaços de poder incomodam demais e são frutos de violência mulheres trans parlamentares vereadoras tivemos o caso da Marielle uma mulher lésbica que foi assassinada e muitas vereadoras trans em Niterói em São Paulo sofreram ameaças quer dizer eu acho que é muito isso provoca nos conservadores uma reação muito extremada de violência isso para calar essas pessoas é para calar muita ameaça de morte eu que transito um pouco entre os parlamentos a gente vê as piadinhas a gente vê os xingamentos os insultos e mais do que isso eu acho que tem algo que a gente precisa falar que por exemplo recentemente o vereador Gabriel Monteiro graças à pressão do movimento de mulheres foi caçado foi a força das mulheres que estão falando sobre isso a gente sabe o quanto é difícil falar ele foi caçado justamente por disseminar esse ódio e são esses é esse tipo é esse tipo de parlamentar que a gente precisa parar porque ele monetiza a partir do ódio da espetacularização de ameaça à vida das mulheres monetizando isso nas plataformas a gente precisa parar esse tipo de parlamentar porque é isso que vai acabando e a gente não quer mais que aconteçam absurdos e barbários como foi com Marielle Franco perfeito você a gente queria assim abrir o espaço aqui para você falar do que você quiser por enquanto não temos novas perguntas você pode falar assim das reivindicações das mulheres lésbicas questões que você queira colocar aqui para nós nosso cine o espaço é todo seu está ótimo bem quero agradecer em primeiro lugar foi ótimo estar aqui quero aqui deixar algumas indicações que eu acho legal gente para conhecer o DERCS espunosa uma sapatão negra latina maravilhosa e tem uma pergunta tem Camila sem representantes no legislativo fica muito difícil mudar é a pergunta eu acho que fica muito difícil mudar porque mesmo pessoas que são aliadas do campo progressista a gente sabe que na hora de negociar suas pautas deixam as nossas de lado rapidamente soltam as nossas mãos e aí esse papo de ninguém solta a mão de ninguém a gente sabe de quem a mão é solta primeiro então cada vez mais a gente precisa eleger pessoas LGBTQIA+, mulheres população negra comprometidas a gente está num ano fundamental gente passamos por uma pandemia 600 mil pessoas mortas assim que poderiam ter sido evitadas com a vacina se tivesse uma política séria e não negacionista cada um de nós aqui passou por algum luto seja na família no trabalho no colega do lado na rua então a gente precisa mudar isso tudo não dá mais para a gente viver entre ou morre de uma doença de covid ou da varíola ou morre de fome ou morre de tiro isso a população não aguenta mais a gente não pode mais consentir com isso a gente não pode deixar esse governo na forma de que está nós temos uma possibilidade concreta e real de mudança de virada nacionalmente no estado também que a gente precisa mudar a hora é agora nós temos mulheres aí muito comprometidas LGBTQIA+, população negra dispostos com um programa político radical que leva sem medo e com coragem às vezes com medinho porque são muitas as ameaças mas com muita coragem disposição e responsabilidade para defender essas pautas e LGBT precisa votar em LGBT e e